Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, mas hoje é sexta, é hora de festa, é hora de churrasco, o balanço geral, chegando para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, e vamos lá diante, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo aqui e você aí, parceria que deu certo, graças a Deus! Não me abandone, não veja a hora de te ver, vem comigo! Sexta-feira, 4 de agosto de 2023, e o BG já está no ar, senhoras e senhores, quero aplausos aqui no estúdio, efusivos! Começa por favor, Nike! Todos aplaudindo, juntos! Põe palmas, Gabigol! Ele está de volta! O editor revelação da TV Leste, editor-chefe, Felipe Ribeiro, depois de percorrer o mundo nas suas férias longas, ele está de volta ao comando do Balanço Geral! Seja bem-vindo de volta, Tubarãozinho! Nós te amamos, viu, Fifi? É, temos imagens ao vivo nas lentes de Wellington Cunha! Esse é o Lírios do Vale, ele... Ah, o Ali voltou! É verdade, daqui a pouco eu falo do Ali! Peraí, 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 peraí! Um de cada vez! Aí, ó, a lagoa do Jardim Pérola, rapaz, que retrato, hein? Lembra antigamente? Que mandava... Aí, colocava o menino em pé, falava assim, tira um retrato pra mim! Olha que retrato bonito! Será que ele encontrou o Lacocha aí, ô, meu diretor? Não, né? É, esse jacaré, ele é meio... Ele é meio... É, ele é meio... Fala bipolar, bipolar é doença, né? Ele é meio temperamental, esse jacaré aparece na hora que ele quer, parece que ele manda na vida dele, eu, hein? A fundo, o pico da Ibituruna, a Pedra Negra, em Governador Valadares, onde tá meu amigo Jules, lá no topo, na torre da TV Leste. Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Ah, equipe, eu não posso falar antes da hora, não, mas eu vi uma novidade na mão do Clefson lá em cima, hein? Eu vi o Clefson com o equipamento na mão lá em cima, eu não posso falar o que é também, não. Não, tá aí, ó, o sol rachando, que sol radiante é esse, minha gente? Olá, Moniê, disseram no comentário da postagem minha ali que eu tô radiante que nem o sol hoje. Hã? Tô radiante que nem o sol. 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar, farinha, 27 e 90%. Vem comigo, vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.